Chuva intensa desde domingo aqui em Três Lagoas e até o momento já choveu 173 milímetros. E com isso, é claro, alguns pontos de alagamento. Casas também foram inundadas, os estragos estão em vários pontos da cidade. Daqui a pouco nós vamos mostrar, porque você que está me assistindo, mandando fotos, mandando vídeos aí de vários pontos de Três Lagoas que as chuvas causou estrago. Pois é, e essa chuva foi prevista, lembra, na sexta-feira que eu falava, ó, mudanças climáticas. Tem previsão de chuva vindo para Três Lagoas e fica aqui o alerta para mais chuvas para amanhã. Vamos abrir então aqui a janela do TVC agora para acompanhar. Olha aí, imagens lá da igreja Sagrado Coração, né, a nossa matriz. Céu nublado. Agora há pouco eu fui ali na frente dos estúdios. Tinha um sol tímido, mas tá aí, ó. Céu parcialmente nublado, tá carregado. Tem previsão de mais chuva para Três Lagoas, tá? E fica o alerta de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário se deve aí a uma frente fria que chegou no fim de semana aqui no Mato Grosso do Sul, favorece a formação de nuvens, chuvas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Essas são as imagens da manhã aqui em Três Lagoas. Vamos saber então a previsão do tempo para terça-feira. Três Lagoas, nuvem, nublado, tá gente? Já significa que o tempo vai ficar nublado. Mínima de 23 graus, máxima 33 graus. Em Brasilândia o cenário é o mesmo. Na verdade eu vou até antecipar aqui, tá? Em todas as principais cidades da costa leste do Mato Grosso do Sul, ficará assim, ó, nublado. O que vai diferenciar é a temperatura. Por exemplo, em Brasilândia a mínima de 22, a máxima de 32 graus. Em Água Clara, mesma coisa. Não tem previsão de chuva, porém fica nublado. A mínima de 22 graus, a máxima de 32 graus. Virando a página, chegamos até a parecida do tabuado. Por lá também, tempo fechado, não tem previsão de chuva. 23 graus mínima, 30 a máxima. Paranaíba, 22 graus a mínima e 33 a máxima. Inocência fechando aí, né? Mesma coisa, não tem previsão de chuva, porém lá a temperatura de 22 e a máxima de 32 graus. Não tem previsão de chuva, porém.